Fala pessoal, o nosso projeto aqui, o próximo projeto é o projeto para mostrar a vocês o piso, será que vai ter piso? César está aqui, o Mãe Sante está aí também, será que tem piso? Tem esse aqui, tem esse aqui, carregado, tem aquelas espumas, tudo que vai abaixo, olha aqui, hoje é sexta-feira e o Mãe Sante resolveu trabalhar, agora eu estou te pagando por hora, viu? Então fique ligadinho aí no canal, vou mostrar a vocês aí como vai ser a instalação desse piso, dois carrinhos cheios, aqui a nossa ordem aqui, preparado, isso aqui vai abaixo do piso, vocês fiquem ligadinho aí, vou mostrar a vocês como que vai ser, toda a instalação, isso aqui tudo é nossa, olha ali, ô César, será que tem piso? É o segundo andar da casa todinho, o Mãe Sante está aqui, o que é isso meu amor, para rapar neve? Vamos pagar ali agora, vai dar uns mil dólares de material, acho que é mil e duzentos de material, ô César, mil e duzentos dólares de material, cadê? Dinheirinho? Já ligou para o cliente? Ah não, eu vou pagar, deu mil e duzentos dólares, só de material, como é que eu faço ostentação nos Estados Unidos, com material? Lucios não meija friando do piso, viu César? Vamo pular com esse piso hoje em termina, colocar que esse piso agora, vem tá aqui então Colocar em cima da caminhoneta Colocar em cima da caminhoneta Mas pera aí Piso no freio Claro É assim que ostenta nos Estados Unidos A nossa ostentação é diferente Olha aí pessoal Hoje nós ostentamos né César A ostentação é pesada A caminhoneta ficou topada Só de Será que vai fechar aí César? Piso laminado Olha aí Fique ligado no canal porque vai ter Muito vídeo por aí Esse aí é o próximo que vocês vão ver Mostrando vocês aí como que instala Piso laminado Aqui nos Estados Unidos Viva Davi Apaga Davi Não é Davi Só Davi Só Davi Abaixa aqui Aê Aê Abre Abre Que que será O que que será? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Nossa Nossa, uau que lindo. Vem pra cá, aqui ó. Aqui ó. Vamos virar, vamos arrumar pra Davi. Ae, Davi sabe. Agora tem que virar. Você gostou? Aham, meu pai é Davi Sete. Volta, virem agora. Vem. Mãe, eu quero ver o meu papai. O meu papai mesmo. É, do Davi. Vem que ia lá em cima. Vem. É pra cá. É pra cá. Eita. Será que quando vai ser o primeiro tomo? Eita.